Eu sou da mesma vertente, que Deus saúde me mande, que eu possa ver muitos anos, o céu azul do Rio Grande. Te quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, migou mocho. Estamos hoje aqui na inauguração da sala do corretor e o grande destaque é a presença do presidente João Teodoro, presidente do Confesse, que é do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, e também a presença do Márcio Bizeli, presidente do Conselho Regional do Estado do Rio Grande do Sul, e também a presença da vice-presidente Yara Mundo. Yara, a emoção hoje de estar inaugurando a sala do corretor, que é uma grande ferramenta de negócios, é uma grande ferramenta de business, coisa boa isso, né? Com certeza, faz parte do nosso movimento, faz parte do que acreditamos junto ao nosso Cresci RS, estar agregando locais onde o corretor pode ser atendido, onde ele pode receber um cliente, onde ele tem todo um equipamento, sala, ambiente, espaço para poder receber os seus colegas. E é onde ele realiza os sonhos do cliente, né? Com certeza, então assim, temos essa organização pensando no nosso colega corretor e com certeza em toda a sociedade, em todos os nossos gaúchos, até porque aqui, Tramandaí, é um ponto forte, né? Uma cidade pujante, litoral pujante, e a gente tem que prestar atenção nisso, né? A gente tem que acolher um local para que possa, para que a gente possa realizar bons negócios, né? Boas parcerias. Bom, em relação à cavalgada de amanhã? Ah, nós estamos assim ansiosos, né? A cavalgada do mar, importante iniciar amanhã. E pela primeira vez, então, o nosso presidente do Confess, João Teodoro, fez questão de estar conosco, né? E de poder curtir nesse momento, andando a cavalo conosco, compartilhando dos valores gauchescos, né? De toda a nossa tradição, que ela é verdadeira, ela é de sangue, ela é pura, ela é... E a gente tem que poder compartilhar isso também com os nossos colegas, e poder dividir isso com todos os crescinhas do Brasil. É uma forma de mostrar como nós construímos o nosso cantinho aqui no Rio Grande do Sul, como a gente compartilha de momento... O potencial dos gaúchos, né? Exatamente. Mais um local, né, Serginho? Onde a gente pode realizar bons negócios entre colegas corretores. Bom, nós estamos aqui na inauguração da Sala do Corretor, que é um upgrade e uma grande ferramenta para o corretor, corretor de todo o estado do Rio Grande do Sul. E também estamos aqui na Avan Premier, da Cavalgada do Mar, que é onde nós mostramos a nossa cultura, as nossas raízes. Mas também temos os eventos das mulheres, vamos falar? Temos, além da bandeira do DTG Corretores da Tradição, aí com essa nossa Cavalgada do Mar acontecendo, e essa grande participação nossa, junto com o nosso COFES, convidando todas as corretoras aí do Rio Grande do Sul, com todas as nossas representantes do nosso Crescer RS, que são nossas delegadas, nossas diretoras de integração feminina, para estarem conosco, garantindo mais uma vez o movimento das nossas borboletas unidas. Desta vez, um movimento de conexão. No ano passado, nós trabalhamos a transformação com temas voltados para essa questão, e este ano estamos trazendo o tema da conexão. Vamos repetir a data? Vamos repetir a data, 24 e 25 de março, voltado com as nossas corretoras imobiliárias aqui do todo o nosso Rio Grande do Sul, o nosso quinto encontro estadual, garantindo movimentos de bons negócios, movimentos de parcerias, nessa data, com palestrantes bem especiais. Vou deixar aqui uma pitadinha para o pessoal pensar um pouquinho. E compartilhar com os colegas. Nós vamos ter a presença de Marta Medeiros, como uma das nossas palestrantes, trazendo um movimento de talk show. E o tema do evento, vamos repetir. O tema do evento é justamente isso, conectando para que a gente possa ter bons negócios. São as nossas borboletas corretoras, transformando, trazendo inovação. Transformando e conectando. Transformando e conectando o nosso mercado imobiliário gaúcho. Vida longa, as mulheres corretoras. Todas convidadas, vamos lá. Vida longa, as mulheres corretoras.